O novo aplicativo ajuda os usuários a obter dados de forma personalizada. Notícia da agência IBGE, notícias, editoria Geosciências, data de 28 de junho de 2022. Resumo, dados da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, RBMC, do sistema GNSS podem ser obtidos de forma personalizada por meio de nova aplicação web. Customização poderá ocorrer de acordo com o formato preferencial do usuário, o intervalo de coleta e as constelações, GPS, planos, etc. IBGE opera 146 estações de monitoramento contínuo do sistema de posicionamento global por satélites, GNSS. Dados são essenciais para a realização de obras de infraestrutura, estudos climáticos, georreferenciamento de imóveis, geração e transmissão de energia, agricultura de precisão, demarcação de terras, entre outros. Dados de todas as estações são de livre acesso e podem ser baixados no portal IBGE. Então, para baixar os arquivos VINEX, você vai clicar aqui nesse link, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí, o que vai acontecer? Você vai vir aqui na parte situação operacional, se você clicar aqui, segurar o CTRL para dar o zoom, ele vai falar para você aqui o código da estação, o início de operação e o estado dela, se está em uso ou em operante. Se você vir aqui em download de dados, aqui a mesma coisa, aqui você vai escolher a estação que você quer, só clicar nela para adicionar aqui na lista. Clico aqui na lista, tiro. Então, por exemplo, vou pegar aqui de São Paulo, da Poli e da USP, e aqui você escolhe o intervalo. Então, dia inicial, vamos supor, vou colocar aqui de 1º de julho e data final, dia 2 de julho. Tipo de arquivos, pode ser o 2 ou o 3, o 3 tem a constelação Baidu, e aqui você clica em consultar. Ele vai processar. Terminando o processamento, ele vai mostrar aqui para vocês o seguinte, na cor azul, os dados disponíveis, está vendo? Então, por exemplo, em rosa, dados não disponíveis. Então, se você quiser baixar tudo, clica nesse botão, Baixar todos os arquivos, eu vou clicar aqui para baixar. E aqui, se você clicar nesse relatório, ele vai mostrar aqui um descritivo da estação. Está vendo aqui, o responsável, identificação da estação, informação sobre a localização, as coordenadas da estação, tipo do receptor, etc. Aberto esse arquivo aqui, você vai clicar nele aqui em zip, então ele vai mostrar para você o seguinte, está vendo? Ele vai aparecer aqui, dois arquivos. Lembrando que esse arquivo aqui, GZ, é um arquivo de compactação também. Então, ele vai abrir para você aqui em vários formatos. Se você quiser personalizar o download, como está falando na notícia, você vem aqui em personalizar, está vendo aqui, escolhe o intervalo. E aí, você pode colocar o horário inicial, horário final e selecionar a estação. É só clicar aqui, processar e fazer o mesmo procedimento. Então, é isso. Até a próxima.